A Comissão Especial do Idoso da OAB encontrou, aliás, um abrigo para idosos no Vergel cheio de irregularidades. A gente vai trazer esses detalhes a partir de agora, porque faltava assistência médica e sobravam problemas, como sujeira, alimentação precária, entre outros problemas. A Mônica Hermílio está com a gente ao vivo e tem mais informações. O que é que a Comissão encontrou, minha cara Mônica, nesse abrigo para idosos no bairro do Vergel. Vamos aqui trazer a nossa Mônica. Edson, é de cortar o coração a forma como esses idosos estavam sendo tratados. A gente tem imagens de idosos deitados na cama e é praticamente assim, um amontoado de camas. A gente chega e fica pensando como é que pode, né, tanta gente, tantos idosos que precisam, cada um tem uma particularidade, uma necessidade diferente. Como é que pode esses idosos, todos eles, amontoados dessa forma, as camas todas umas juntas das outras. Na cozinha, era uma cozinha bem improvisada. A gente tem imagem da geladeira bem enferrujada. A cozinha, a gente olha e vê que não tem tanta limpeza assim. Então, é bem complicado. Não tinha local adequado para guardar os pertences dos idosos. Tem roupas amontoadas, coisas misturadas. Você não sabe se está sujo, se está limpo. Então, era muito difícil para esses idosos conviverem. Não tinha posto médico, ou seja, não tinha nenhum, ninguém, se o idoso passasse mal, não tinha ninguém, um enfermeiro, um médico que pudesse ajudar esses idosos. Imagina só, idoso já é mais frágil, tem vários problemas de saúde, precisa de um acompanhamento. Tem uma idosa de 72 anos que, de acordo com a UAB, eles relataram que o depoimento dela, ela disse o seguinte, que nunca viu um médico dentro desse abrigo. O médico nunca visitou esse abrigo. Aproximadamente 20 idosos vivem nesse abrigo. E ainda de acordo com a denúncia da UAB, da Comissão Especial da Pessoa Idosa, os proprietários, a direção ficaria com os cartões de aposentadoria desses idosos, alegando que seria para cobrir, custear toda a estadia deles, todo o bem-estar deles. Bem-estar que não existia. Para você ter uma ideia, nessa casa, Edson, tem uma piscina, que a gente tem imagem dela como ela era antes, água limpa, totalmente usável, e como ela está agora. Então, assim, é uma situação muito difícil para esses idosos. Tem colchão sem capa, colchão aparecendo espuma, é muita coisa. São muitos problemas que esses idosos passam, tem que conviver. A gente vê nas imagens, a gente com certeza não está mostrando o rosto, mas eu vi essas imagens dos idosos, eles estão apáticos. Os idosos, você não vê uma alegria, você não vê que eles estão sendo bem cuidados. E foi tudo isso que a OAB constatou quando recebeu a denúncia e foi lá verificar. O caso foi encaminhado para a central de flagrantes e o relatório vai ser preparado e encaminhado ao Ministério Público. Pois é, ao Ministério Público para que eles tomem as providências cabíveis. Em nota, quer dizer, o abrigo não mandou nota, mas nos informou que, de acordo com a direção, eles ficaram surpresos com as informações divulgadas pela OAB e que, segundo eles, foram encontradas inadequações pela Vigilância Sanitária, mas que já estavam sendo resolvidas. Sobre a piscina, a direção informou que ela já está vazia e vai ser aterrada. E o problema mais grave que eles dizem que tem por lá é sobre uma parte do telhado que caiu, mas que o problema já estava sendo resolvido. Eles receberam todas essas denúncias com surpresa, Edson. Pois é, mas a comissão foi lá, viu de perto, as imagens também são bem fortes, né, Mônica? Por mais que o abrigo diga que não é, que ficou surpreso, enfim, mas as imagens são muito fortes. Como você falou, inclusive dos idosos que aparecem no vídeo, a gente borrou o rosto, obviamente, mas, aparentemente, eles estão muito magros, né, como se estivessem desnutridos, de fato, né, colchões totalmente inadequados, quer dizer, e essa informação, ou seja, para o idoso ficar lá, ele não fica de graça, porque ele está deixando o cartão, né, exatamente o INSS ali, o pagamento do mês, né, aposentadoria, que deve ser de um salário, alguns um pouquinho mais, um pouquinho, um pouquinho mais mesmo, mas assim, não pode ser menos, então, pelo menos um salário de cada um tem ali. Então, se já está fazendo esse pagamento, né, e a gente não entra nem no mérito aqui dos parentes, dos filhos que deixaram os seus pais lá, enfim, não é para entrar nesse mérito, mas se já tem essa contrapartida das famílias, ou seja, está deixando o cartão lá, o mínimo era que tivesse exatamente condição que esses idosos pudessem viver em condições saudáveis, né, Mônica? E aí, não é isso que apareceu no vídeo, mas vamos aguardar exatamente aí o que vai ser feito a partir de agora. e a partir dessa denúncia também da OB. Obrigado, Mônica, pelas informações ao vivo, mas as imagens são muito fortes, né, muito fortes de fato.